Música Moradores de Tapetininga reclamam da falta de asfalto no Jardim Gonçalo. Brigas de meninas é registrada ao lado de escola em Ipiúna. Fila em Sorocaba para retirada de ingressos dos treinos das seleções do Japão e da Gélia. O conservatório de Tatuí realiza audições de violão. Música Olá, boa noite. Foi encontrada em Campinas uma ossada suspeita de ser de uma sorocabana desaparecida desde 2006. Ela tinha 16 anos na época. Segundo a Polícia Civil de Campinas, uma mulher denunciou que a mãe e a avó teriam matado a jovem e enterrado o corpo depois de um ritual. As duas suspeitas já morreram. O inquérito foi instaurado para apurar se a ossada é da adolescente. O material coletado foi enviado para o Instituto Médico Legal. Ainda de acordo com a polícia, a família da vítima deve fazer um teste de DNA e está agendada para essa segunda-feira depoimento da família da vítima. Incomodada com a situação de poeira onde vive, moradora de Tapetininga entrou em contato com a nossa produção para reclamar do problema que atinge a Vila São Gonçalo. O problema é visto de longe e sentido de perto por moradores da Vila São Gonçalo, em Itapetininga. Dona Vera foi uma das primeiras moradoras a chegar na vila há mais de 30 anos. Ela conta que quase nada mudou de lá para cá. Hoje, filhos e netos sofrem com a quantidade de poeira que levanta cada vez que passa um veículo. Minhas netas têm bronquite, vivem lá no postivo de inalação, porque a poeira está demais. Tem que pôr água, bacia de água no quarto, tem que fazer inalação constantemente, pingar remédio, soro no nariz constantemente. Se o tempo fecha e chove, o problema continua sem solução. É barro, é barro. Quando chove, tem que sair com uma sacolinha no pé para pegar o ônibus na esquina e pôr outro sapato. De acordo com os moradores, a área, que já foi rural, atualmente é considerada urbana pela prefeitura. Eles afirmam que o poder público não aceita a solicitação de asfalto, feita todos os anos. Eles dizem que não podem asfaltar aqui devido ao Alagoa, enfim, é relacionado com o meio ambiente. Porém, Alagoa está bem longe daqui, também está praticamente abandonada. Silvia não se conforma com a situação e com o sofrimento da filha de um ano e dois meses. Fica tudo com o peito cheio, com tosse. A gente leva no médico, mas não adianta. Daí, né, eu queria que eles fazessem alguma coisa. É, alguma coisa tem que ser feita. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura de Itapetininga e por meio de nota. O nosso site é... tvsorocaba.com.br tvsorocaba.com.br E o telefone é o 15 32 38 8804. Vou repetir. 32 38 8804. Agora a gente mostra uma cena que sempre choca. Uma jovem de 18 anos foi agredida no centro de Biúna por uma outra menina. A discussão foi ao lado da escola estadual Professor Roque Basso. Olha que absurdo. Segundo a polícia civil, nenhuma delas era aluna da unidade. Ainda de acordo com a polícia, a vítima conhecia a agressora de vista. Disse que ela tem fama de arrumar brigas, mas desconhece o motivo dessa agressão. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro e apesar do susto passa bem. Já a suspeita ainda não foi encontrada. Um homem que passava, a gente pode ver aí, que passava pelo local foi quem separou as meninas. A Receita Federal do Estado de São Paulo destruiu 396 toneladas de produtos apreendidos entre os municípios historiados de Estar Sorocaba. A atividade fez parte do mutilão nacional realizado nesta semana, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Entre os produtos destruídos estão perfumes, cosméticos, celulares e relógios falsificados. Alguns produtos poderiam causar danos aos consumidores. A manhã chuvosa foi de fila em Sorocaba. Era a busca pelos ingressos dos treinos abertos das seleções do Japão e da Argélia. Olha só! A distribuição começou às 8 da manhã, mas foram menos ingressos do que havia sido divulgado. Dos mil lugares para o treino do Japão, só 600 estavam disponíveis. O treinamento da Argélia teria duas mil e trezentas entradas, mas à disposição, mil e quinhentas. Sorte destes amigos, que passaram a noite em frente ao estádio e foram os primeiros da fila. Estou muito cansado, pedindo agora para chegar em casa e descansar. Mas estou contente, sim, por ter conseguido esses ingressos. Já tinha feito várias barbaridades por ingressos, mas essa noite valeu por tudo que eu já passei na minha vida, por ser um evento de Copa do Mundo, que todo mundo que gostaria de estar aqui, por ser o primeiro, ainda valeu muito a pena. Descendentes do Japão queriam garantir um lugar no estádio. Homens, mulheres, até o fotógrafo era japonês. Paulo e Marina vão prestigiar o treino dos Samurais Azuis no domingo, às 4 da tarde, mas a torcida será verde e amarela. Na folga do Brasil, a gente vai ajudar o Japão. O treino da Argélia, que vai ficar hospedada em Sorocaba, será na segunda-feira, às 5 e meia da tarde. Com uma fila para cada um dos eventos, a espera foi grande. Tinha que ter muita paciência para pegar os ingressos. Quem chegou mais tarde, esperou aqui, no último lugar. Por volta das 10 da manhã, todos os ingressos já estavam esgotados. De acordo com a nota da Prefeitura de Sorocaba, sobre os ingressos para o treino do Japão, a distribuição ficou assim. 500 para o público, 250 para a União Cultural Esportivo Nipo Brasileiro de Sorocaba e outros, 250 para o Comitê da Procopa. A nota não citou os ingressos para a Argélia. E falando nisso, o vice-presidente da Federação Argelina de Futebol fez hoje a última vistoria no centro de treinamento do Atlético Sorocaba. A chegada da seleção da Argélia está prevista para este domingo. Dijarid Zefzef foi recebido por representantes do Atlético Sorocaba. Debaixo de muita chuva, ele andou pelo centro de treinamento, foi à academia de ginástica e visitou os dois campos de treinamento. As 70 pessoas da delegação da Argélia chegam a Sorocaba no domingo à noite. A estreia da seleção africana será no dia 17 de junho, em Belo Horizonte, contra a Bélgica.